Eu não invento, eu não invento aquilo que eu vejo na Câmara e coloco as autoridades do que ela é paga para ser feito. Tá certo. Então manda aí agora uma mensagem para a gente, irmão. A mensagem para os amigos da Jovem Temer, direcionados, e meus amigos, um feliz Natal, um próspero do nosso novo. Espero que no próximo ano seja realizado realmente aquilo que a comunidade quer, que é o progresso e o desenvolvimento de emprego para todo mundo. Tá certo. Eu quero ser muito beijo especial para uma pessoa que eu admiro. A minha deusa, a sua mãe, a sua mãe, a minha mãe também, a minha mãe também. E a minha deusa, a minha mãe também, a minha mãe também. A mulher mais linda. Tá certo. Se eu tava falando que eu tô certinho, ele tá aqui agora, mandando uma mãe. Obrigado, hein.